Vamos de volta, dá um famaiô pra nós aí, vamos lá, rasta pézinho, rasta pézinho, rasta pézinho. É a TV, a TV parecida, panorama regional, pesto rimulisso. É a TV, a TV parecida, panorama regional, pesto rimulisso. É um programa do Juazeiro, do Ceará, para o mundo inteiro. Fique ligado, venha pra cá, que o panorama já está no ar. É a TV, a TV parecida, panorama regional, pesto rimulisso. É a TV, a TV parecida, panorama regional, pesto rimulisso. Tem alegria, eu gosto disso. Tem a cultura, eu gosto disso. Tem entrevista, eu gosto disso. É a TV, a TV parecida, panorama regional, pesto rimulisso. É a TV, a TV parecida, panorama regional, pesto rimulisso. Rapaz, show! O programa Panorama Regional é muito bom!